Fala meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro, meu camarada, minha camarada, tô chegando com tudo na tarde dessa quarta-feira cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer um pedido. Cara, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e eu conto muito com vocês. Bom, vamos falar de tudo que tá rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Eu já começo o vídeo fazendo aí um lembrete, né? Hoje seria, hoje 5 de maio, 6 de maio, seria o último jogo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América. É isso mesmo. O último jogo, Flamengo e Júnior Barranquilha, o jogo seria no Maracanã aí, seria um jogo provavelmente decisivo, né? Pra ver se a gente ia se classificar de primeiro, de segundo, do grupo e tal. Deus livre guardou até se não iria se classificar, mas hoje seria o fim da fase de grupos para o Mengão na Libertadores e eu queria que você colocasse nos comentários o tanto de saudade que você tá sentindo do Flamengo. Eu quero ler o comentário de todos vocês aí, queria que vocês comentassem aí o tanto de saudade que vocês estão sentindo do nosso Mengão. E por falar em saudade do nosso Mengão, saiu ontem, né? Uma ação aí conjunta da Adidas com o departamento de marketing do Flamengo, deixou vazar o manto 2 aí que vai ser lançado nos próximos dias. Há uma ideia que esse manto seja lançado na próxima sexta-feira, no dia 14, que é esse aqui, o segundo uniforme do Flamengo e dessa vez não foi com o Marcelo D2, não foi com os MCs do Funk, foi com o Dudu Nobre aí, um ícone do samba aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil, o Rubro Negro, vazou aí o manto 2, o Dudu Nobre. Eu também já pergunto pra você, gostou do manto 2? Comenta lá, seu comentário é muito importante, é muito interessante aqui pro nosso canal. Vou falar nesse vídeo sobre muitas coisas, vou falar sobre uma reunião importantíssima que rolou no Flamengo, visando aí a volta aos treinos, vou falar também sobre o Gabigol aí em uma ação da TV Globo e vou falar sobre a situação da volta do futebol e eu já começo o vídeo falando sobre essa situação aí do Gabigol em uma ação da TV Globo. A TV Globo vai passar a exibir no Esporte TV todas as quintas e sextas, 5 horas da tarde, um campeonato de pés, Pro Evolution Soccer, é o jogo de futebol da Konami, acho que é assim que se fala, eu não jogo da Konami, a Globo vai começar a exibir, jogadores aí dos clubes da Série A vão disputar todos entre si, vai ser quinta e sexta às 17 horas no Esporte TV, no sábado vai passar na Globo às 16h30 e no domingo vai passar também os melhores momentos no Esporte Espetacular. A ideia é minimizar um pouco aí essa saudade que a gente tá do futebol, trazendo aí esses jogos de realidade virtual pra toda a galera. Vale lembrar que o Gabigol foi o primeiro nome confirmado no torneio, artilheiro do Flamengo, camisa nova, artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro também da Taça Comebol Libertadores. Vamos torcer pro Gabigol ganhar essa aí, né? Só que, cara, no pés tem uns caras que são embaçados aí no Brasil, tá? Everton Ribeiro, então, é o bicho de jogar um jogo de jogo, é demais. Não sei nem por que ele não foi convidado. Vamos falar agora da situação envolvendo aí a volta do futebol, porque isso é um assunto que, cara, pega muito todo mundo e a gente já tinha trazido aqui pra vocês que era muito possível, era muito real a possibilidade do Campeonato Carioca ser definido no estado de Brasília. E tem uma definição aí sobre esse assunto, eu vou explicar a vocês o que aconteceu. O Ministério Público do DF hoje entrou com uma ação contra essa negociação. O Ministério Público do DF encaminhou aí a ação à Arena BSB, né? Que é o estádio Mané Garrincha, proibindo essa negociação de continuar. Proibiu as pessoas de continuarem a negociação entre a Arena BSB e entre a Ferdi. Sendo assim, galera, definido que o Campeonato Carioca não será disputado na cidade de Brasília. Infelizmente, uma notícia aí que veio pra entristecer todo mundo, eu tava muito animado em poder ir pra Brasília. Caso o Carioca fosse disputado lá, iria pegar o carro, não iria de avião, é claro, iria pegar o carro, iria viajar até Brasília, iria ficar lá em Brasília esses 15 dias, né? Que falaram que seria média de 15 dias. Ficaria em Brasília 15 dias com muito prazer. Eu gosto demais de Brasília, mas o Ministério Público do DF cancelou qualquer tratativa dessa negociação do campeonato acontecer na cidade de Brasília. E falou que se a Arena BSB não tirar a proposta, não sair da negociação, eles vão entrar com o processo na vara civil. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas vão dar encaminhamento aí ao processo. E a situação que tá ruim pode ficar ainda pior. Vamos falar agora da situação aí envolvendo uma reunião importante no Nindurubu. Antes de falar dessa situação, eu queria perguntar a vocês mais uma vez o que vocês acham aí do Flamengo voltar aos treinos? Você é a favor? Você é contra? Eu queria muita opinião de vocês quanto a isso. Se você fosse técnico do Flamengo, você botaria quente pros treinos voltar? Você não botaria quente? O que você faria? Comenta bastante aí, por favor. Vamos falar agora dessa situação da volta dos jogos aí. O que acontece? Ontem, na tarde de ontem, houve uma reunião importantíssima no Nindurubu e o técnico Jorge Jesus fez questão de que a reunião fosse no Nindurubu. Ele, acompanhado do chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, e alguns membros da comissão técnica se reuniram ontem no Nindurubu pra poder tratar os planos de ação. Como que vai ser feito? Como é que pode ser feito? O míster queria ver. Cara, Jorge Jesus é um cara que realmente ele é ovacionado. Eu acho que é assim que se fala por futebol. Ele é um cara, assim, muito dedicado ao trabalho dele. Ele é um cara que, pelo amor de Deus, é, de fato, fora do sério. É um negócio estrondoso, assim, de bom. Essa questão de trabalho do técnico Jorge Jesus. O que acontece? Ele foi e ele fez questão, falou que não queria reunião por videoconferência, ele queria ir lá ver pra poder saber o que ele ia ter que fazer, como é que ele poderia trabalhar, como é que ele poderia fazer. E teve essa reunião ontem entre alguns membros da comissão técnica e entre o Departamento Médico do Flamengo. Essa reunião aconteceu no Nindurubu presencialmente por determinação do técnico Jorge Jesus. E o Flamengo segue aí tentando uma negociação com o governo do Rio pra poder voltar aos treinos. Vale lembrar que oito membros da comissão técnica do Flamengo, infelizmente, foram testados positivos. E, infelizmente, seu Jorginho aí, que era da nossa, nosso massagista também da comissão, infelizmente veio a falecer na última segunda-feira. Notícia, assim, bem triste, que deixou todo mundo muito abalado. E daí eu pergunto a vocês, vocês acham que vale a pena voltar aos treinos agora? Vocês acham que é bom voltar? Coloca nos comentários aí sua opinião importante demais aqui no nosso canal. Falar agora, antes de falar, partir pro último assunto aqui, que é um assunto até um pouco chato, Eu queria também prestar aqui minhas condolências à família do Rony. Rony, que era cinegrafista, câmera da TV Band, que ontem, infelizmente, foi vítima de um infarto. E também infartou, fiquei muito chateado. Um cara que sempre tratou todo mundo bem. Um cara que eu tenho, assim, imagens dele. É aquele cara que ficava naquela sala lá da imprensa, na resenha comigo, chupando laranja. Trocando mó ideia, cara. Um cara muito gente boa, um cara muito bacana. Infelizmente, ontem veio a falecer. E partir agora pro último assunto, é que algumas pessoas me perguntaram lá no meu Instagram sobre o caso do Renier e tal. Gente, primeiro, o Renier não é mais jogador no Flamengo. O Renier tava fazendo uma live ali no Instagram, que não era nem o Instagram dele. No Instagram que ele tem lá só pra amigos pessoais e tal. Tava numa resenha ali com os colegas dele e tal. E daí ele soltou uma besteira, coisa de garoto, falando um negócio de menina e tal. E falou que a menina era marrenta e xingou também alguns palavrões lá. Uma coisa não muito legal. Mas, cara, vamos parar com esse negócio. Tem muita gente que fica o tempo inteiro querendo gravar, querendo pegar um furo. E isso aí não é só de jogador, é de todo mundo. As pessoas querem pegar um furo do outro a todo tempo pra ficar de negrir na imagem. É claro, o Renier errou, vacilou. Mas, gente, vamos parar de julgar os outros. Pare com esse negócio de ficar julgando os outros. Eu só tô falando isso aqui porque teve um monte de gente me perguntando lá no Instagram o que eu achava. Primeiro, o Renier não é mais jogador do Flamengo. Então, ó, não é mais problema nosso. Zidane que resolva lá as coisas que ele fizer. E uma outra coisa que eu sempre falei aqui no canal. Nosso canal não é um canal voltado em fofoca. Nós não trabalhamos com vida pessoal de jogador. O que o jogador faz fora do campo é problema dele. E outra, ainda mais jogador que ele é nem jogador do Flamengo mais. Então, gosto demais do Renier. Sempre falei muito bem dele. Sempre falei que ele é um menino muito bem cuidado, muito bem tratado. Menino muito bem educado. Claro que vacilou e daí chama atenção. Puxa a orelha e vai fazer o quê? Marque isso. E que as pessoas também parem com esse negócio de ficar nessa maldade aí. De o tempo todo ficar julgando as outras. Porque isso também é feio. Isso também é chato. E isso também não é legal. Tá certo? Errar é humano. Todo mundo erra. Foi ele. Eu posso errar também. Eu posso falar besteira aqui. E pronto. É assim que as coisas acontecem. Vamos terminar o vídeo. Mas antes, ó. Lembrar que a gente tá montando um super combo pra quando o canal chegar a 900 mil inscritos. É isso mesmo, rapaziada. Um super combo. Vai ter camisa. Vai ter o anuário do Mengão. Esse anuário aqui, ó. Caiu até o... Caiu até o... Vai ter esse anuário aqui do Mengão. Super maneiro, cara. Anuário aqui. Que fala todo o elenco do Mengão. Os principais jogos do Mengão do ano passado. Conta, né? A história do ano do Mengão no ano passado. Muito legal esse anuário. Vai ter no nosso kit um anuário como esse. Vai ter muita coisa. Então, ó. Já vai se inscrever. Já vai pedindo pras pessoas se inscreverem também. Vamos chegar aos 900 mil inscritos. E eu conto com vocês. Beleza? Muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo. Inscrito. Inscreva-se. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa aí o seu like. Porque o seu like apoia demais o nosso trabalho. O nosso crescimento. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Não se esqueçam disso. E... É nóis.